O que é isso? As pessoas, né, rotulam muito a beleza da rainha, da musa, chegaram até a falar que você não era bonita, desprovida de beleza. O que você pensa sobre essas críticas negativas que ficam colocando em cima das rainhas e das musas do carnaval? Eu vou te ser sincera, eu não presto muita atenção nisso não. Eu até comentei com outra menina que me fez a mesma pergunta, que assim, eu nasci no samba, são 21 anos de samba, né? E na minha época, quando eu comecei, o que importava era o samba no pé, não era estética. Claro que é sempre bom a gente estar com tudo no lugar, pra fazer bonito, né? Mas não tem que ser o principal. E quando ela me perguntou justamente o que eu achei, eu penso assim, eu gostei mais das respostas. Que os sambistas de verdade foram ao meu favor, então não tem muito o que falar. Como eu comentei com ela, eu falei, eu sou sambista. Opinião de sambeiro pra mim não importa. Verdade. Obrigada, Dandá. Dá uma sambadinha pra gente.